Eu quero a temperança, a força dos ananais Ser essa criança que fui e não sou mais Olá, estamos de volta com Essência da Música, canal 3.2 na TV aberta, na TV Assembleia e também pelo aplicativo Deputados Aqui. E hoje nós vamos receber aqui uma banda de rock goiana que além de cantar músicas nacionais, cantam músicas internacionais cover Banda Beach. Obrigado Warner, obrigado Lucas, dá o toque aí parceiro Valeu, valeu a honra receber músicos dessa estirpe aqui pra gente trocar uma ideia. Coincidentemente, até agora só foi ao ar programas de pessoas que cantam rock É claro que agora vai vir um sertanejo aqui, porque esse sertanejo também é muito valorizado Sim, sim. Quanto tempo na música Warner? Domine, meu amigo, primeiramente muito obrigado pelo convite, pessoal da Lego aqui Muito obrigado mesmo, todos os telespectadores Domine, cara, se eu for contar, desde que eu comecei na igreja, cantando na igreja É mesmo? Eu fui criado e cantava com a minha mãe, né? Essa cara de roqueiro, como é que a gente ia saber dessa verve? Dessa verve religiosa, conta, conta Então eu cantava na igreja, eu canto até hoje Quando eu vou no culto, o pessoal não pode ver a gente que chama A gente vai lá e lova, cara Então, mas assim, profissionalmente Cara, uns 30 anos de estrada É, agora começou a entregar a idade, hein, Lu? Uns 30 anos de estrada É, deu a entregada, né? Uns 30 anos de estrada Uns 20 de baile, porque eu sou da escola do baile Essas bandas tradicionais de baile aqui da região, de Goiânia, de Brasília Eu trabalhei em quase todas, praticamente Você sabe que, eu não sei se você lembra, quando eu te conheci Você era uma banda de baile Você quer estar com sua esposa? Sim, a gente tem até hoje a banda Versato, né? Aliás, qual que ela chama? Mirtes Um abraço, Mirtes Uma cantora, ela é tenor? Ela é soprano Soprano Tem uma voz maravilhosa Fiquei impressionadíssima aquele dia Com o que ela apresentou Ela é sobrinha do compositor Newton Lamas Compositor de muita moda boa aí, viu? E qual que é a influência de vocês, Luca? O que você gosta? Eu sou, na música, sou bastante eclético, né? Eu gosto de, desde o MPB ao rock Sertanejo, a raiz, eu gosto também Mas, assim, o principal é o rock Eu também comecei, não diferente do Warner Eu também comecei na igreja E já direto, a influência já veio do rock Legal A banda Beat tem quantos integrantes? Nós somos quatro integrantes, né? William, Larbach, bateria Arudo Miranda no contrabaixo Lucas Mello na guitarra e violões E eu, o Warner Beater Então, nós estamos aqui com 50% da banda Que acabou de lançar um DVD Acabamos de lançar um DVD gravado na cidade linda Como que acha ele na rede? De Quirinópolis No YouTube O pessoal pode seguir a gente lá Arroba Banda Beat Oficial No YouTube Se inscrevam lá Acompanhem o nosso trabalho Beat no singular B-E-A-T Isso Beat de batida, de pulsação, de energia Beat Então, no YouTube Banda Beat Oficial No Insta Arroba Banda.bit Ele falou aí Beat Eu tava assistindo o DVD de vocês Num almoço domingo E eu não falo inglês, né? Mas aí as pessoas que estavam no ambiente falam E aí você cantou em inglês E aí eu falei Ele tá falando inglês mesmo, hein, Bromiche? Aí o primo olhou e falou Pô, ele tá falando inglês É porque o lance do gostar de música internacional também Leva a gente a pesquisar E assim a gente vai aprendendo a língua, né? Sim Mas você tem uma formação acadêmica Sim É letras? Eu sou de letras Você chegou na aula? Letras e história Dei aula há muito tempo Dei aula Um abraço aí Pros meus ex-alunos Aí do colégio CPM CPMG Nais Lá no Pontal Sul Aparecido Aí, Lucas Agora eu vou fazer aquela infame pergunta, né? Sim Aí, então Todo mundo aqui vive de música Ou alguém trabalha? É Cara, não tem Acho que todo mundo passa por isso, né? Todo mundo Quando você chega na família Você pegou o violão E tocou num barzinho É a pergunta, velho Você faz o quê? Tudo bem Legal o seu som, viu? Mas você trabalha com o quê mesmo? Chega a ser ofensivo Mas tá divertido hoje em dia Todo mundo passa por isso É verdade Muito legal E quando vocês estão no palco? Assim Tem uma música que Já tá todo mundo mais entrosado, né, Lucas? Você fala Pô, essa a gente mandou bem Não tem? Sim, tem Que música é essa? Bom, eu acredito que Pra cada integrante da banda Talvez seja música diferente, né? Eu vou falar meio que por mim Eu gosto muito de tocar Live on Prayer Bon Jovi É Sinto-me, sinto bem demais Você pode fazer um trecho dela pra nós? Não precisa cantar inteira, não Vamos lá Vamos lá O Benadio é o nosso querido Bon Jovi Que está se recuperando Isso Da voz, né? Ele fez uma cirurgia Nas cordas vocálicas Essa música Ela não tá presente no DVD Que a gente acabou de lançar Mas vocês cantam Mas a gente Tem um repertório No shows, exatamente Ah, massa Vai Tom Gila wants a dina all day When she cries in the night Some whisper, baby, it's okay Someday We've gotta hold on to what we've got Cause it doesn't make a difference if we make it or not We've got each other and that's a lot For love We give it a shot We're halfway there Leave it on a prayer Take my hand and make it, I swear Leave it on a prayer Leave it on a prayer Muito bem! Eu gostei, você vira aí? Como é que eu faço pra ver um show desse em Goiânia? Olha, a gente tá ensaiando essa semana A gente tá ensaiando A semana passada, né? A gente saiu pra apresentação do novo show, pra nova agenda A gente ensaiou o DVD Então a partir de agora A gente começa no Jaó agora Domingo agora Domingo No clube? Dia 10, domingo No clube Jaó Lá na piscina? Lá na piscina Semana que vem, sexta e sábado Sexta no Vikings Sábado na taberna E... Vikings lá na T7 Na T7 Com a T2 Taberna no pé da Serrinha Pé da Serrinha Lá... Do lado do supermercado ali Isso Massa Exatamente E aí você... Lá nesse repertório Além de Bon Jovi Eu tô vendo que a sua influência aqui É da década de 80, né? 80, 90 Principalmente Então o que que tem lá no seu repertório Mais, além dessas bandas Internacionais Fala nos internacionais primeiro Os internacionais Tem... The Police U2 Bon Jovi A gente fez Simple Mind Simple Red U2 E Nexus Né? Massa Muito legal Você sabe que É uma resistência muito grande pra nós Goianos, né? Encontrarmos até Um rock em Goiânia Domino, deixa eu te falar uma coisa Eu que morei em Brasília Trabalhando Eu morei muito tempo em Brasília Trabalhando com bandas de baile lá, né? É Cara, sabe o que que eu constatei? Que a cena de rock Em Goiânia É mais forte do que em Brasília, cara Ah Cara, aqui tem mais casas de rock De pubs de rock Do que em Brasília, bicho Inclusive Quando teve um show do Dire Streets aqui No Serra Dourada E o do Guns N' Roses também Foi uns Cinquenta mil pessoas Foi uma cura, cara Foi uma coisa que... Sabe por quê? Porque graças a Deus A coisa tá sendo democratizada Na cabeça das pessoas O que gosta do rock Também já Aprendeu a respeitar E a gostar também do sertanejo E vice-versa Quem gosta do sertanejo Já aprendeu a respeitar E passar a gostar do rock Mas é claro Quem gosta de música Gosta de música Gosta de música Boa Exatamente Me interessa o estilo Exatamente A minha preferência musical É MPB e rock Mas existem sertanejos Maravilhosos Edson Hudson Me apresenta uma coisa Que meu ouvido Que isso? Victor Léo Edson Hudson É E os clássicos Os próprios Chitãozinho Chororó Exatamente Vamos combinar aqui uma coisa Vamos combinar uma coisa O Chitãozinho Chororó Não faz parte dessa turma Cara, realmente Ele é separado O concurso É ele e o resto O Chitãozinho Chororó Tá longe Aí meu amigo E depois você vem Junto com o Edson Hudson Que você falou Ó Rio Nexo Limões Sabe aquele sertanejo Da veia country No ano passado Eu fui no show Histórias Lucas Você foi? Aqui em Goiânia E aí eram cinco duplas sertanejas O Chororó Cantou no meio Ele foi o terceiro a cantar E ao final do show Sabe o que ele fez? Se ajoelhou Na frente do palco E se curvou pra plateia O nosso ídolo Nós é que tivemos que ajoelhar pra ele Ele ajoelhou Pro seu público E agradeceu de joelho Eu nunca vi uma cena Que todo mundo chorou Quem gosta Quem acompanha Porque você tem 50 anos de carreira Ficou todo mundo emocionado O cara é muito grande Ele é tão grande Que ele não se importa Com o tamanho dele Ele mesmo que ajoelhou Então foi incrível Por isso que eu falo Que ele é fora da curva O artista Ele tem que respeitar O público Porque o público É que traz Todo o amor Proporciona aquilo pra ele Cara O amor que vem do público A realização Que o público Nos permite viver Que é fazer o som Viver de música Igual a gente vive de música Sim Parei de dar aula A gente vive de música É Então é muito grande Então o respeito que a gente tem Mesmo que o artista Toda artista deve ter Ao público Isso aí é primordial E a gente percebe Que quem conseguiu Permanecer Fazendo sucesso São as pessoas Que tem essa reverência Com o público Eu tava te contando aqui Antes de começar Que no final de uma edição Do reality show Que eu participei A hora que eu saiu O show era do Lulu Santos Eu fiquei ao lado dele né E ele tava ali dedilhando a guitarra No intervalo E eu perguntei pra ele Você ainda lembra? Você ainda canta a satisfação? Ele me respondeu com a música Ele nem me falou sim Ele meteu a mão na guitarra E começou Sei que não mereço Cara Nunca mais Eu deixo de reverenciar Lulu Santos Lulu Santos é genial Isso é respeito A quem ama né A música dele É muito interessante Isso cara E você vê lá de cima Quando você tá tocando Lá vocês Na banda A execução Qual a música que faz mais sucesso No meio da galera Quando você toca Todo mundo canta Tem muita música boa Por exemplo Primeiros erros Lá do Kiko Zambiank Depois com o Capital Inicial Tem Você falou em Lulu Santos Vamos Toda forma de amor Vai Vamos pela semana É Tá louca rapaz Eu não perdi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar Nem vou sobrar de vítima Das circunstâncias Eu tô plugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto Uma mola encolhida As vezes eu me sinto Na 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 Essa bicha Essa todo mundo canta Essa todo mundo canta Quando a gente joga no refrão então Meu amigo ali no finalzinho do refrão Que fala né Toda forma de amor Todo mundo canta, não fica uma pessoa quieta e parada Que ano que você nasceu, Lucas? Eu sou de 94 Em 1978, o Lulu Santos formou uma banda A primeira banda dele se chamava Vimana Sabe quem tinha lá? Lobão tocando bateria, ele tocando guitarra E Rich Rich cantando, ele tocava baixo Então eram os três, muito legal E os três fizeram sucesso separado de coisa Interessante Eu vi que no DVD, você grava uma música do hit? Menino Veneno Menino Veneno E ficou massa também Mas voltando pro rock nacional aqui Eu observo que quando a gente tá em show de rock Algumas músicas estouram a galera Sabe, outro dia eu fui num show e o cara cantou Mulher de fases Improvável que todo mundo soubesse Cara, mas eu fiquei impressionado Como que todo mundo cantou ali Outra coisa que não dá pra errar também é Legião Urbana Não Legião, todo mundo gosta A Legião, eu particularmente gosto muito do Legião Urbana Porque realmente fez parte ali da minha Da minha Na minha adolescência ali nos anos 80 Cara A formação de todo rocker brasileiro passa pelos anos 80 ali, né Legião Urbana Inclusive o Roger do Traje Rigor Trabalha lá com o Danilo Gentil Sim Eles fizeram uma paródia hoje de We Are The World Comemorando 10 anos de programa Eu quase rolei de rir Pois é, o Traje Rigor é uma banda massa demais Eu ouvia demais o Traje Traje é swingueira Apesar das brincadeiras, né Não tem a profundidade que o Renato Russinho e Legião Urbana Mas é interessante Assim, a intenção mesmo do Roger, da turma do Traje Era esse sarcasmo, né Através da música, né É Era a forma de protesto É E você por ser mais novo Você ia falar, ué Aí assim Comparando com o O Traje ali O Renato, ele já é mais introspectivo, né Ele já é mais filosófico nas letras dele É Você Você pegou, então Pra rock, pra sua base As bandas dos anos 2000 Sim, foi assim É Como eu comecei na igreja Então, assim Era as bandas de rock gospel Sim Né E até hoje Eu também sou de igreja, né Mas É de 2000 pra cá É Interessante Porque Existe uma 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 lenda De que depois dos 30 A gente não aprende música Não move Se você não quiser Você usa tudo que você aprendeu Até os 30 anos Depois você se recusa E fala, não, não vou passar pra frente Esse aqui não vai Não vai entrar no meu ouvido Mas se você lapidar Você encontra muita coisa Sim, encontra Sim Nos anos 2000 pra cá Tinha o Charlie Brown Jr É Um som muito massa E aí Unanimidade Você fala Não tem ninguém que não gosta Porque tudo que ele executava Era bom A banda muito boa Muito técnica É A musicalidade individual De cada um Muito boa Você observa Olha Que nós somos Um pouquinho mais velho Que o Lucas Que os músicos Estão melhores Do que lá atrás Tem muito cara Muito bom Olha e fala Cara O que que tá acontecendo Com essa mulher Nessa idade Gastamos anos Anos Pra poder fazer Um rasqueadinho Escuta Mas eu vi você cantando Também Lá no DVD De vocês Faz parte do repertório Eros Ramazotti Eros Ramazotti É Então quer dizer Que além de português Goianês Inglês Você também canta Você acredita que eu estudei Italiano Lá na letras Lá na UFG A italiana Dei dois anos de italiano Desculpa a ignorância Do macaco E eu estudei A arte italiano Pera do Ian Eu não lembro Mas assim Eu amo A língua italiana A cultura italiana É muito bela Canta um pedacinho Dela pra nós Vai Coisas da vida Coisas da vida Então é italiano São coisas da vida Mas na vida Põe do ver Põe do ver Põe do ver Põe do ver Cê dá quando é partida Un estinguimento Põe do ver Põe do ver Já Como vedi Estou pensando A arte A arte Beat Bande B Muito bom Cara Muito legal Então Tem mais alguma surpresa Naquele DVD Assim Que eu não lapidei Rapaz Tem Depeche Mode Tem Depeche Mode Tem Pet Shop Boys E como que vocês fizeram Pra poder fazer uma música Do Depeche Mode Com baixo violão guitarra Porque eles são bem eletrônicos Sim Bem eletrônicos A gente fez na nossa proposta Acústico E rapaz No dia da gravação Quando a gente puxou Depeche Mode Tinha um camarada lá Que ele Ele não acreditava Porque bicho Esse tipo de banda New Order Depeche Mode Pet Shop Boys Assim Quase O povo gosta As pessoas gostam Mas as bandas São poucas As bandas Que tocam Essas músicas É de fato É bem difícil E quando a gente tocou O cara Bicho Eu não acredito Que eu estou Ouvindo Vendo uma banda Tocar Depeche Mode Que ao vivo Ele esperou Coloca a cabeça Lá em Quirinopos Lá em Quirinopos Goiás Olha que legal Tá vendo Tem um roqueiro Lá no interior De Goiás Que curte As músicas Tô te falando E qual que é Agora fiquei curioso Qual que é a música Do Depeche Mode Vocês gravaram Enjoy the silence Enjoy the silence Um pouquinho Que você vai lembrar Você conhece ela Claro Só o refrão Muito massa Muito bom Cara Eu fico Olhando assim E fico imaginando Você Até que você tá curtindo O que você tá fazendo Amo Mais do que das outras vezes É porque no baile A gente tem uma concepção De que o baile É a melhor escola Para o músico Para o músico Para o cantor E é E é E é Mas Naquele ambiente ali Que você tem que tocar De tudo Eu gosto de tudo Respeito todos os gêneros musicais Mas eu curto mesmo Eu descanso Eu curto mesmo Eu tenho assim Um prazer maior Em cantar a música pop O rock Que é a minha formação É a minha praia Eu tenho uma pergunta comum Que eu vou fazer Para vocês dois Que eu quero fazer Para todo mundo As vezes eu tô viajando E na minha playlist De 450 músicas Tem três músicas Que me fazem chorar E eu tô sozinho No carro Quando vê Toca E a água desce E uma delas É a música Da abertura do programa Aliás Eu queria agradecer Aqui A Mauri Garcia Luiz Augusto Lucas Faria Olha o que aconteceu Eu pensei que a música Era só dos três A música de abertura Se chama Aragem E ela também é De Juraildes da Cruz Os quatro autorizaram A gente usar a música Na abertura A música Aragem Então muito obrigado A esses quatro artistas Que autorizaram Me presentearam Com a abertura Aqui E aí Eu escuro Quando eu tô escutando Aragem no carro Viajando Eu choro Porque a letra inteira É muito bonita Qual música Que te faz chorar Você já escutou Alguma música Que você começou A chorar Pela emoção Pelo acorde menor Já Já sim Tem várias Por exemplo Novembro Ray Do Guns N' Roses É uma música Que Assim Não tá no nosso repertório Mas é uma música Que quando eu escuto Eu me sinto Eu fico Sentimentalizado Você foi no show? Não fui Não tive a oportunidade De ir Foi maravilhoso Inclusive Aconteceu uma cena Lá Que eu não esperava O cara da música Sweet Idlemine É o baixista Não é o Slash Não é o Slash Ele começa gritando Ali Quando vem Entra o Bach E a câmera Foi pra mão Do cara E o bicho Ficamos chocado Foi maravilhoso O show Eu fiquei impressionado E você Qual música Te faz chorar? Cara Tem muitas músicas Que me fazem chorar O que é o que é Do Gonzaguinha Que nem rock é Mas pra mim Essa é uma das músicas Mais belas Da música Mundial Da música nacional Extraordinária A letra dela É uma coisa assim Transcendental Mas tem uma música Que quando eu ouço Eu falo assim Cara Essa música Chama Poema Do Ney Mato Grosso Que pra mim É o maior artista 81 anos 81 anos Poema Quem puder Depois Dei uma procurada Chama Poema Cara É uma coisa linda Lembra um pedacinho dela Uma frasezinha Hoje eu acordei Mais cedo E levantei Cara É muito linda a música É linda demais Diga-se de passagem Tem uns cortes dele agora No Instagram Que a gente fica chocado Que maravilha Que coisa Estupenda Que é a obra Do Ney Mato Grosso Sabia que o Ney Que lançou o RPM Cazuza O Cazuza Ney é foda E nunca Nunca se corrompeu Por nada Absolutamente Tem a linha dele De pensamento dele O Kiss O Kiss foi influenciado No Ney Mato Grosso E no Sexo e Molhado Não, para Vamos começar de novo Pera aí que agora Eu tomei um choque Aqui no meu peito O Paul Stanley Pintou a cara Por causa do Sexo e Molhado Foi O James Simmons Foi O Peter Chris E o Wes Friller Um ano antes O empresário do Kiss Esteve no Brasil Conheceu o Sexo e Molhados E o Ney Mato Grosso Aquela coisa genial Ele falou Cara, eu quero levar isso para o mundo E chegou e fez a proposta para eles Falou Olha Só que vocês tem que Vamos americanizar esse negócio Vocês tem que cantar em inglês Tem que botar uma guitarra Aí ele falou Você falou isso aí Que ele nunca se corrompeu Lembrei desse fato Então ele falou Não, não, não A gente só quer isso mesmo A gente quer cantar A brasilidade A nossa verdade Aí ele foi Um ano depois Ele, o empresário Lançou o Kiss Com toda essa Agora fala para mim Se música não é cultura Você sabia disso, Lucas? Eu não sabia disso Eu estou com 50 Eu faço 52 esse ano Eu nunca imaginei Que aquelas pinturas Fossem baseadas no Sexo e Molhados E gosto das duas bandas Agora Vamos fazer um comentário Vocês viram a aposentadoria do Kiss Dia 5 de dezembro Do ano passado Em Nova York Não, é assim Eles fizeram o último show E saíram do palco Um dos últimos, né? O último O último Era o final da estrada Eles falaram Não vamos cantar mais 50 anos cantando Os caras estão desde 72 Na parada E aí A hora que eles saíram do palco Entrou quatro avatares A imagem deles Sentou na bateria Um no baixo Um na guitarra E um foi para o vocal E fizeram a última música E falou que a turnê Vai continuar agora Com os avatares A carreira deles Olha que legal O Aba, né? O Aba fez isso aí Fez Uma turnê aí Com avatares Eu não sei Onde nós vamos chegar não Ano passado Eu fui um show Do Roupa Nova E eu já sei O Paulinho, né? E o cara falou Eu queria convidar Para eu cantar essa música Com vocês O Paulinho Quando apareceu A imagem dele Numa tela Do tamanho de um homem Lá E ele fez uma música E a banda fez ao vivo Acompanhando o Paulinho Porque ele também Opa Nova Vamos dar licença Que que esse cara aprova, né? E ficou muito legal Mas cara Que notícia maravilhosa Agora sim Eu só gostava Dos secos molhados Agora eu amo É por isso que eu falo O Ney, cara O Ney pra mim É o maior artista brasileiro O maior cantor brasileiro Muito bom Muito legal Então pra gente encerrar Vamos fazer uma aí Uma que vocês gostam O que vocês gostam? Se vocês se divergem Falar Essa eu não vou cantar Pra galera não Essa eu vou cantar Pra mim Vamos fazer Eu gosto muito de De YouTube The Calling Next Vamos fazer a do The Calling Lá, né? É, é Wherever you will go Galera, sigam a gente Lá nas redes Muito obrigado Ah, repete de novo Por favor No YouTube Arroba Banda Beat Oficial No Insta Arroba Banda Ponto Beat Né? É E tem um DVD novinho lá DVD novinho lá Tem um link lá no Insta E no YouTube também Já tá postado lá Só Se inscrever no nosso canal E acompanhar o nosso trabalho Muito obrigado Até domingo agora Dia 10 Dia 10 Lá no Jaó Na outra semana Quais os dias? Sexta e sábado Sexta e sábado Sexta no Vikens Que dia vai dar Na outra sexta? Que dia vai dar do mês aí? Ah, tem que olhar Sete dias depois do dia 8 Soma aí 15 15 15 Dia Vikens 16 no Taberno Tá bom? A gente espera Toda a juventude De Goiânia De Goiás E do Brasil Que estiver aqui na região Estão convidados Pra colar ele lá Com a gente Banda Beat No singular Sem Sem o S Beat 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 Vamos lá Vamos lá If a greater wave Shall fall And fall upon us all Then between the sand and the stone Could you make it on your own? If I could Then I'll walk I'll go wherever you go Pray up high But down low I'm good I'll find you You go Running with my heart Run away with my hope Running away with my love Yeah No No Desclarar Obrigado Domini Valeu Warner Valeu Lucas Valeu Depois vamos vir com todo mundo aqui Beleza? Com os quatro componentes da banda É isso aí gente Muito obrigado pela sua audiência Esse foi mais um Essência da Música Pela TV Assembleia 3.2 E no aplicativo Deputados Aqui Até o próximo Eu quero a temperança A força dos anandais Ser essa criança Que fui e não sou mais